Pois é, pessoal, muito triste a situação na Nicarágua. A gente tem falado sobre a situação lá, parece que o Ortega está numa via de radicalização e agora ele acabou de consumar o golpe contra o principal jornal do país, que já havia sido tomado antes, é verdade, mas agora parece que ele acabou de vez com a coisa. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, enquanto aqui no Brasil existe muita gente comentando sobre a renovação da concessão da Globo, mas que eu já falei, eu acho que o Bolsonaro não vai fazer nada, o Bolsonaro fica fazendo essas pressões assim, mas ele nem precisa, porque a Globo está se afundando sozinha aqui no Brasil, não precisa de ninguém para afundar ela, ela afunda sozinha. Mas ao passo que lá na Nicarágua, olha o que fez o Daniel Ortega no ano passado, ele já tinha invadido esse jornal, já tinha tornado ele um jornal estatal em agosto do ano passado, e agora ele acabou de transformar o prédio do jornal em um centro histórico, ou seja, acabou de vez com o prédio. Então toda a redação, onde havia a redação, onde ficavam os repórteres lá, o que já tinha sido tomado por ele, agora virou um centro e não tem mais jornal, tiraram a placa do La Prensa, que era o principal jornal da Nicarágua. O jornal sobreviveu por muitos e muitos anos, a Nicarágua sempre foi um país que pendeu para o autoritarismo, não é a primeira vez que tem ditadores de esquerda por lá. O Ortega, ele teve uma época que conseguiu até tirar ele, entrou alguém de direita, logo depois ele voltou de novo e nunca mais saiu do poder lá, e a gente viu o que houve na última eleição lá na Nicarágua, ele simplesmente mandou prender todos os adversários, então não tinha alternativa, todo mundo estava preso, a alternativa, lógico, acabou ele sendo eleito, e o pior foi ver Lula defendendo o cara, falando que não, que ele teve o direito de governar por tanto tempo, afinal, Angela Merkel ficou não sei quanto tempo, como ele falou com aquelas entrevistadoras lá na Espanha, até as entrevistadoras ficaram sem jeito, porque falavam, Lula, peraí, mas a Angela Merkel não mandou prender os opositores dela para ganhar a eleição, não. No caso do Ortega, ele só ganhou a eleição porque ele prendeu todo mundo, a pessoa tinha 5% de indicação de voto, era acusada de estar fazendo, violando a soberania nacional, atacando as instituições, já ouviu esse papo do atacando as instituições? Pois é, né, ia para a cadeia, né, parece que é mais ou menos o que o Alexandre de Moraes está querendo fazer aqui no Brasil, alguma coisa do gênero. E daí ele ganhou a eleição, lógico, só sobrou ele, né, aí é fácil ganhar a eleição, e agora ele começou a prender o pessoal católico, porque os padres, nas missas, veja, é aquele negócio, o cara quando entra no caminho autoritário, ele enfrenta um problema, ainda mais na era da informação descentralizada e distribuída, as pessoas têm muita informação, ele não consegue controlar o povo em geral, aí ele começa a tentar atacar as pessoas que ele percebe como estando atacando eles, as pessoas que têm mais influência, isso é inútil, tá, porque no final das contas, como eu falei, a gente está vivendo numa era de informação descentralizada, todo mundo tem informação, sobretudo, independente de censura de governo, mas aí isso não muda o fato de que o cara acaba usando violência contra um monte de pessoas, usou contra o jornal, porque achava que o jornal que estava prejudicando ele, não melhorou nada, aí usou contra a igreja, prendeu padres, fechou igrejas, expulsou freiras da Nicarágua, fez um absurdo danado, e, de novo, não vai mudar nada, vai continuar a população contra ele do mesmo jeito, só que, infelizmente, ele tem a força, ele tem a grana, ele tem o poder na mão, e não vai liberar fácil, já está mais do que claro isso. Esse é o grande problema das ditaduras de esquerda. Aqui no Brasil é muito curioso você ver a imprensa toda chamando atenção, olha só, Bolsonaro, o mausão que vai fazer a ditadura, não sei o que lá, sendo que Bolsonaro nunca deu a entender nada disso, o máximo que ele fez foi elogiar a ditadura dos militares lá em 64, eu acho que ele faz errado em fazer isso, acho mesmo, não deveria, mas eu concordo com ele que realmente houve certo exagero também na imprensa nacional contra os militares naquela época. Foram errados, eu continuo dizendo que foram errados, ditadura não se festeja, não tem nada de bom em ditadura, mas eu concordo que exageraram um pouco nas críticas aos militares também, isso é verdade. Agora, o que acontece, o que a gente vê acontecer por aí é a esquerda dando golpe, a esquerda sim. Lá na Argentina, o Alberto Fernandes está ameaçando matar o promotor que queria colocar a Kirchner na cadeia. Aqui na Nicarágua, o cara está de fato fechando jornais e proibindo jornalistas. Não é falar, não, não é criticar a imprensa, falar contra a imprensa, não, é mandar a polícia fechar jornal, é isso que a esquerda faz. É um patamar diferente. E fica o pessoal tentando convencer a gente que Bolsonaro quer o radical, que Bolsonaro quer golpe, que Bolsonaro quer ditadura. É, não, não me parece não. Eu tenho muito mais medo da esquerda latino-americana do que da direita por aqui. A direita aqui nunca conseguiu ficar muito tempo no poder. Nem no período militar, porque na verdade aqui no Brasil, pelo menos, os militares aqui eram todo mundo de centro-esquerda. Não tinha um militar de direita aqui de verdade a favor do livre mercado mesmo. Você pode ver, metade das estatais foi criada no período militar, um monte de, entre aspas, benefícios trabalhistas foi criado no período militar. Então, ou seja, não tem nada de direita nisso daí. O que tinha era centro-esquerda. Era menos radical que o pessoal comunista do Jango lá. Mas ainda estava no espectro político da esquerda dos militares aqui no Brasil. Enfim, isso daqui é uma coisa muito preocupante. É o que eu falo pra vocês. Eu não acho que seja um problema para o Brasil, porque eu não acredito que mesmo o Lula querendo, ele consiga fazer isso aqui no Brasil. Eu acho que ele não consegue. Ele vai tentar, ele vai. Ele vai tentar chamar a constituinte quando entrar no poder. Ele vai tentar, você pode ter certeza disso. Ele não está nem falando nada de constituinte. Mas pode saber que se acontecer, ele botar o pé no Palácio do Planalto, a primeira coisa que ele vai fazer é criar uma constituinte, porque é o caminho que todos os países fizeram aqui na América Latina. Fazer uma constituinte que dá amplos poderes para a esquerda. E a partir daí, meu amigo, se acontecer isso, nunca mais ele sai do poder. Esquece. A esquerda nunca mais sai do poder aqui. E é aquilo que eu falei para vocês, eles estão desesperados, porque viram que com a informação descentralizada e distribuída, eles não têm mais o poder de agradar a coração e mente das pessoas, então ficam nessa busca por autoritarismo. Eu não acho que o Lula consiga fazer isso, mas que ele vai tentar, ele vai tentar. E é isso que realmente é uma coisa que já é assustadora por si só. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.